O seu tempo vale muito. Por isso, ao comprar pelo site da Fast Shop, o seu produto é entregue em até 3 dias úteis ou devolvemos R$ 200 para compras no site. Compromisso Fast Shop. Além de receber um crédito no valor de R$ 200, você fica com o produto. Quer mais? Não importa o preço. Pode ser uma geladeira, uma Smart TV, um notebook, um smartphone, qualquer produto. É difícil de acreditar. Mas na Fast Shop, você pode confiar. Afinal, não somos Fast Ator. Aqui, nós damos valor ao seu tempo.